Tô com Marlos André, tô com Marlos André É só o que o povo fala, é o que o povo quer Tô com Marlos André, tô com Marlos André É só o que o povo fala, é o que o povo quer Então vamos nessa pintou basso Guarde esse nome na sua mente O homem tá chegando aí É Marlos André, meu povo Vem, não adianta perseguir Quem já nasceu iluminado A voz do povo é a voz de Deus Como diz o ditado O povo está querendo Estão só comentando Vai ser Marlos André E não tem quem tome esse ano Pula, pula, vem pra cá Saia daí que esse barco vai afundar Venha, venha pra tu ver Pode botar fé, Marlos André, tô com você Tô com Marlos André, tô com Marlos André É só o que o povo fala, é o que o povo quer Tô com Marlos André, tô com Marlos André É só o que o povo fala, é o que o povo quer Tô com Marlos André, tô com Marlos André É só o que o povo fala, é o que o povo quer Tô com Marlos André, tô com Marlos André É só o que o povo fala, é o que o povo quer Já está decidido O povo de Pindobaçu está com você, Marlos André Porque em você sabemos que podemos confiar Então vamos nessa, Marlos André!